Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas compras da Black Friday, elas chegaram recentemente, eu esperei chegar tudo juntinho pra fazer um vídeo só, e eu queria mostrar pra vocês as minhas compras, dizer também que eu exagerei um pouco talvez, mas eram coisas que eu queria já fazia um tempo, então eu tava esperando mesmo pra chegar só pra comprar essas coisas, coisas, então eu já quero mostrar tudinho aqui pra vocês, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, que faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo por aqui, já deixa o seu like, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e continuar te entregando os meus conteúdos, não se esquece de se inscrever se você é novo por aqui, se é o seu primeiro vídeo do canal, e vem fazer parte dessa família, é muito importante pra mim a sua inscrição, então me dá esse presente de Natal aí, por favor, quero muito chegar na minha meta de mil inscritos ainda esse ano, e não se esquece também de ativar o sininho da notificação, pra sempre receber em primeira mão os meus vídeos, tá? E eu vou deixar também aqui embaixo o meu Instagram, pra você me seguir, se você ainda não me segue, e ficar mais próximo de mim por lá também, tá? E bora lá que eu vou mostrar tudinho aqui pra você. Deixa eu pegar as duas caixas, tá gente? Gente, são caixas mesmo, já estão aqui, ó. Eu queria falar primeiramente que eu também fiz algumas compras na Shein, na época de Black Friday, mas as compras ainda não chegaram. Como vocês sabem, a Shein é uma loja importada, né, da China, então demora um pouquinho mais pra chegar, então o que eu pensei? Eu decidi mostrar tudo aqui, e depois fazer um vídeo só sobre a Shein, se vale a pena comprar, o que eu comprei, os preços, então eu vou deixar tudo pra um vídeo só, assim que chegar eu vou fazer esse outro vídeo sobre a Shein somente, tá? Mas eu vou mostrar aqui as outras compras que eu fiz na Black Friday, que também foram compras bem legais, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu já queria comprar fazia um tempo, e eu tava pesquisando o preço, tava acompanhando o preço já fazia um tempo, esperando baixar, e eu decidi esperar até a Black Friday pra comprar justamente por isso, por conta do preço. Eu comprei um Kindle pra mim, que é o Kindle da décima geração, esse Kindle aqui, eu tô muito feliz com ele, eu deixei tudo dentro da caixinha pra vocês verem, mas eu já abri, tá, gente, mas eu botei tudo aqui pra vocês verem como que ele chegou. Ele veio aqui nessa caixinha aqui da Amazon, tá, tudo bem protegidinho, e ele tá em torno de R$349,00, mas na Black Friday eu paguei R$2,69, então foi um desconto bem legal, eu não sabia se ele ia baixar mais, e ele não baixou, realmente ficou nesse preço de R$2,69 na Black Friday, e por isso que eu decidi comprar, né, e depois o medo de aumentar de novo, vocês sabem. Eu fiquei muito contente com essa compra, porque vocês sabem que eu sou uma leitora muito ávida, eu gosto muito de ler, e está chegando num ponto de que não está dando mais pra comprar livros físicos, devido a minha estante já tá um pouco lotada, e também porque os livros físicos são mais caros e estão aumentando também, eu decidi optar por uma panaticidade e experimentar uma nova tecnologia, já que eu gosto bastante de coisas novas, sabe, por isso que eu comprei o Kindle. Ele vem nessa caixinha aqui, bem bonitinha, tá, vou mostrar ele aqui pra vocês. O meu, ele não é o modelo mais atual, na verdade eu acho que ele é o modelo mais barato que tem, por isso que eu decidi comprar pra testar e ver qual que era mesmo, né, e ele é esse aqui, ele é bem pequenininho, tá, ele é um pouquinho, ó, ele é bem mais pequenininho do que os outros, mas eu achei um tamanho e um peso bem ideal, porque ele é bem levinho, eu consigo segurar, ele é mais leve que o meu celular, e eu também consigo segurar só com uma mão, então se eu for ler na cama, for ler na praia, no carro, é muito mais prático de segurar, sabe. Então eu fiquei super contente com essa compra, vou ligar ele aqui pra vocês verem. Depois eu posso até fazer um vídeo se vocês quiserem, só pedir aqui nos comentários e dar like nesse vídeo, que se vocês quiserem eu posso trazer uma resenha sobre o Kindle, sobre o que eu achei, eu ainda não li nenhum livro aqui, estou esperando acabar umas leituras que eu tinha ainda pra ler, mas eu já tô baixando algumas amostras aqui também, pra já ter uma experiência, ver mais ou menos como que são as letras, a luz dele, enfim. Ele tem uma luz bem especial e bem legal também, que pra leitura é ótimo, e eu tô gostando assim dessa fase de testes com ele, ele é super bonitinho, eu gostei porque deu pra comprar pra um preço menor, já fazia um tempo que eu queria e o preço não baixava, então eu fiquei bem contente, achei que foi um investimento bem bacana, tá. Aqui vem também o carregadorzinho dele aqui, e eu vou testar mais ele, experimentar mais, pra contar pra vocês, né, um pouquinho dele. E ele é super fofo, olha só, quando eu desligo a tela que bonitinho que fica. Ele é bem levinho, eu queria alguma coisa mesmo pra isso, pra ler na cama, né, e eu vi muitas pessoas falando que depois que começaram a usar o Kindle, leram muito mais do que já liam, já adquiriram um hábito muito maior, e eu queria mesmo isso, queria ler mais e decidi experimentar pra ver qual que é. E agora eu quero mostrar pra vocês uma outra compra que eu fiz, que eu fiquei super, super feliz, porque eram coisas que eu realmente queria e estava estudando, né, a possibilidade de compra, os preços, enfim. E, olha isso aqui, gente, é uma caixa enorme, eu tô super feliz, é da Saraiva, então vocês já devem imaginar o que é, né, mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Só, deixa eu abrir ela aqui. Eu não sei nem se a nota fiscal tá aqui ainda, mas tá. Ah, sim, são livros, e antes que vocês falem, Laura, você acabou de comprar um Kindle que é pra ler livros, mas você comprou livros físicos. Então, esses três livros que eu comprei aqui na Saraiva são livros de edições especiais, edições de aniversário, enfim, que são edições mais luxuosas, que eu queria pra ter na estante mesmo, né, são livros de capa dura, todo cheio de nhenhenhé, né, pra mesmo ter na minha estante, não são livros simples, tá. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro livro que eu comprei na Saraiva é esse aqui, o Walt Disney, o Triunfo da Imaginação Americana. Eu fui influenciada pela Mari, a Mari Ramos, que é muito fã da Disney, ela tem um canal que eu vou deixar também aqui nos cards pra vocês. e a Mari, ela comprou esse livro e mostrou no canal dela, e eu fiquei super empolgada por ele. Quem me conhece sabe que eu também amo o Walt Disney e amo, né, todo esse universo. Então, eu fiquei muito empolgada por esse livro. Então, vamos lá, ó. Ele é de capa dura, tá, gente, ó. Ele é bem grandão, de capa dura, bem bonito. Olha aqui como que é as folhas aqui dentro, que bonito, tá. E, ó, bem, bem lindo mesmo. Ele tem até uma coisa de marca página. E ele é super, super bonito, ó. Não tem desenhos aqui dentro. O cheiro dele é uma delícia. Mas eu tô super empolgada. A lombada dele também é bem bonita. Olha aí. Tá? Então, eu comprei porque eu fui influenciada. Esse livro, ele é uns 80 reais, eu acho. Na Amazon tava por 70 em promoção. Mas na Saraiva estava por 60. Então, depois de uma longa pesquisa, eu decidi comprar na Saraiva porque tava compensando mais, né. Agora eu fiquei super feliz com esses dois livros. Porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma fã muito louca, né, de Harry Potter. Quem me conhece sabe muito bem disso. E os livros especiais do Harry Potter, de edições luxuosas, enfim, são sempre muito caros. Os livros já normais já são um pouquinho mais carinhos, né. A gente sabe por conta de toda essa, né, de toda essa fama que tem Harry Potter. Mas, enfim, eu decidi comprar dois livros que antes estavam cerca de 90, 100 reais, até mais, eu acho. E eu já tinha um nessa edição, né, que eu paguei, bem carinho até. E também eu tenho outro que era bem mais caro. Acho que eu cheguei a pagar uns 200 reais que tá ali em cima. Vou até deixar aqui em cima pra vocês, nos cards, um vídeo que eu fiz sobre a minha coleção de Harry Potter que vai mostrar esses livros por lá, tá. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses livros, gente, eles eram, sim, em torno de 100 reais, 120, por aí. E eles estavam em promoção por 39,90 na Saraiva. Então, quando eu vi, eu disse, ah, eu vou comprar uns dois. O que eu tenho aqui é o livro dos personagens de Harry Potter. Olha que coisa mais linda, tá. Ele é super bonito e aqui dentro ele vai falar sobre todos os personagens detalhadamente, tá. Olha que bonita que são as folhas. Deixa eu mostrar mais de perto pra você. Ó, são... Nossa, gente, aqui com certeza vai falar um pouco sobre cada personagem e tudo mais, as roupas, ó. Então, ele é um livro bem grandão, bem bonito, de capa dura também. E aqui atrás também ele é bem bonito, a lombada dele é bem bonita. E depois eu também comprei os lugares mágicos dos filmes de Harry Potter. Ó, que bonito que ele é também. Ele é em vermelho já, né, mas ele tem... É o mesmo tamanho desse. Ó, eles são do mesmo tamanho. Então, aqui atrás também tem a cabana do Hagrid aqui. Olha que bonito. Ele também é um livro que vai detalhar mais sobre os lugares dos filmes, né. Eu acho muito bonito essas folhas. Vem com os adicionais também. Então, são livros lindos que por R$39,90 é realmente, né, um preço único e imperdível. Então, eu comprei esses três livros, que são livros especiais, luxuosos e decorativos. Essas foram as minhas compras da Black Friday. Como eu falei, eu também comprei algumas coisas na Shein. Mas ainda não chegou e eu não tenho previsão de quanto vai chegar, porque realmente demora mais pra chegar. Mas eu vou deixar um vídeo especial só pra essas compras da Shein, né, pra analisar com vocês se vale a pena, né, como que vem as compras, se vem tudo certinho, se não vem, se vem do jeito que eu imaginei ou não, os preços, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero que vocês me contem aqui embaixo qual foi a compra favorita, qual o livro mais bonito ou se vocês curtiram mais o Kindle do que os livros. Enfim, conta tudo aqui embaixo pra mim. Se você já leu um desses livros também, me conta, tá? E não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo pra o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e continuar te entregando os meus conteúdos, tá? E já se inscreve aqui, se você ainda não escreveu, tô te dando esse minutinho pra você se lembrar de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho. E também ativa já o sininho de notificação que fica do ladinho do inscrever, tá? Pra sempre receber em primeira mão os meus vídeos nas suas notificações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!